Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a simples cópia do título executivo é documento suficiente para iniciar a ação monitória. Ao dar provimento ao recurso especial de um banco, a terceira turma, por unanimidade, entendeu que mesmo a ação monitória sendo instruída com título de crédito sujeito à circulação, é possível a instrução do procedimento com a apresentação da cópia, desde que não tenha havido efetiva circulação do título, ou seja, no caso de o autor da ação estar com a sua posse. O banco ajuizou a ação monitória contra uma empresa de cosméticos e seus avalistas para exigir o pagamento de uma cédula de crédito industrial. O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 410 mil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, devido à falta da versão original do título de crédito industrial. No STJ, a relatora do recurso especial, ministra Anansi Andrigui, destacou que os dispositivos legais que regulam a matéria não fazem qualquer exigência acerca da originalidade da prova, limitando-se a exigir a forma escrita. A terceira turma estabeleceu que caberá ao réu impugnar, por meio dos embargos, a idoneidade da prova escrita, comprovando ou apresentando indícios fundamentados a respeito da circulação do título, ou seja, de que o autor não é mais o verdadeiro credor.